Vem comigo porque tem muita coisa boa chegando pra você aqui na JS Piso. Eu sempre falo que piso é tudo de bom, né gente? Vai colocar aí na sua casa, passou um pano, tá limpo. Tem esse aqui que é resistente, é mancha d'água. De repente a sua criança tá brincando lá e caiu água em cima, você não vê. Esse aqui é resistente. E o piso você vai encontrar aqui a partir de R$ 8,99. É claro, aquele atendimento especial pro cliente upshop. Afinal, são sete lojas com uma mania de vender barato. Essa é a JS Piso.